E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais uma notícia do mundo esportivo. Bom galera, eu quero trazer para vocês que Tricolor tem pelo menos três nomes de goleiros em pauta para 2018. Como todos já sabem, né galera? Está aberta a temporada de caça a um goleiro no São Paulo. Sem confiar em Renan Ribeiro, Sidão e Denis, o presidente Lega autorizou o diretor executivo de futebol Vinícius Pinotti a contratar um nome que chegue para ser titular absoluto em 2018. O Everton do Atlético Paranaense agrada a todos da diretoria. A vontade de contar com o corintiano Valter segue também aberto, apesar do rival ter recusado as duas ofertas feitas nos últimos dias. O argentino Armani, que defende o Atlético Nacional da Colômbia, completa a relação de possíveis jogadores que podem estar chegando no São Paulo no próximo ano. Lembrando que Armani foi campeão da Libertadores no ano passado e se tornou bicampeão colombiano neste ano, sendo menos vazado. Sua contratação custaria aproximadamente 5 milhões de reais para o São Paulo. Ele tem 30 anos de idade e defende o Atlético Nacional. Outra coisa que dificulta a vinda do jogador é que hoje o São Paulo tem 6 jogadores estrangeiros no seu elenco e o Campeonato Brasileiro só pode ser inscrito 5 jogadores por partida. Já Everton Ribeiro é um antigo sonho do São Paulo. O fato de ter contrato longo com o Atlético Paranaense e estar em um clube que não costuma liberar seus jogadores com facilidade para outros clubes brasileiros, o Brasil pesa negativamente para que exista um acordo em 2018. A situação de Valter parece mais simples. Apesar do Corinthians já ter recusado duas propostas recentes do Tricolor, é que o goleiro reserva de Castro foi avisado de que terá sua situação facilitada no fim da temporada. Faz parte dos planos do rival do Tricolor contar com o goleiro Douglas do Havaí. De volta, após um período de empréstimo, abrindo espaço para Valter sair do time do Corinthians. Lembrando, galera, que no fim do ano encerra o contrato de Denis, já liberado pelo São Paulo, para estar assinando o contrato com qualquer outra equipe do Brasil. Renan Ribeiro, o contrato dele encerra em maio de 2018 e o Técnico Orival Júnior não sente confiança com o jogador e ele pode estar deixando a equipe. Cidão foi titular contra o Havaí também, mas demonstra muita desconfiança e não vem agradando o time do São Paulo nem a torcida. Bom, galera, então comente aí quem você acha que é o melhor goleiro para estar defendendo o São Paulo na próxima temporada. O São Paulo tem que dar uma chance aí para o Lucas Pierre ou realmente tem que contratar um goleiro de peso aí para estar ajudando a equipe a conquistar títulos no próximo ano. Bom, galera, se você gostou da informação, deixa o likezinho, comente aí sobre o assunto, se inscreva aí no canal que sempre temos notícias do Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.